Estou jogando Chris ball O que é agora ? Vou tentar ver a meu gerador Ai que medo O que é isso ? Cadê ? Onde foi ? Onde ele foi? Alô? Onde você está? Ai, que medo! Onde ele está? Onde estão as minhas armas? Cadê elas? Achei a minha arma! Apareça agora! Estou usando a minha arma! Apareça! Sai! Morre! Onde ele foi? Será que ele está lá fora? Será que ele está aqui? Cadê ele? Apareça! Olha onde eu estou! Estou dentro da cama! Só olha! Onde ele está? Onde ele está? Cadê ele? Finalmente matei ele! Tchau! 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 Aqui é o que ele fica ali, né? Pai!